Olha, ele tem mais de meio milhão de seguidores na internet e esse sucesso todo se deve às coreografias que ele cria e joga no Instagram e no YouTube. É Italo Santos que mais uma vez tá aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pela recepção de novo mais uma vez de vocês, pelo espaço. Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Apertar bem vocês um pouquinho, né? Nada. Não, mas é sempre bom. Olha, a gente ficou muito feliz aí, bateu meio milhão de seguidores. Meio milhão. Coisa boa. A meta é que bata um milhão até o meio do ano. Se Deus quiser, meu amor. A gente trabalha aqui com grandes metas, né? Quem pensa pequeno nunca sai do lugar. E esse moço aqui vai conseguir rapidão, porque bombou muito as coreografias, né, Italo? Graças a Deus. Aí, ó, o Instagram dele já tá aí. E aí tem também o link, no seu Instagram tem o link pro YouTube também, né? Tem, tem sim, tem sim. Certo. Eu acho que o número grande de visualizações é devido à questão de cenários simples, sabe? Que o pessoal se identifica em casa, porque eu já faço as coreografias pensando no que o pessoal vai pensar. Tipo, a gente vê muita coisa fictícia, muita coisa montada. Quando o pessoal vê, acha bonito, mas não se identifica. E aí, a minha ideia de fazer essas coreografias é de que as pessoas em casa se achem capaz também de fazer. E aí, eu vim hoje com o propósito de falar de um projeto social pra vocês, tá? Que se chama Coração Valente. E aí eu tive a iniciativa de, junto com uma amiga minha de Miami, que é a Sofia, que era uma seguidora e que virou amiga. E ela disse, ah, eu tenho vontade de colocar uma instituição aí. A gente vai começar com um projeto. É porque você sabe que tudo pra fazer bem no Brasil, pra colocar uma coisa de pé, é difícil. É difícil. É difícil. Se fosse uma coisa assim, pra gente fazer uma trapaçazinho, um negócio, já tinha, já tava tudo ok. Mas como é pra fazer o bem a pessoas, pra fazer o bem a um grupo de pessoas, tem que ter todo um papelado, tem que ter todo um negócio, tem que ter toda uma burocracia. Infelizmente, a gente tem que começar com uma coisa disfarçada de projeto, pra depois colocar a frente e encaminhar. E esse projeto tem o quê? Eu peguei minha dança, né? Eu vou pegar minha dança como a minha arma de passar mensagem pras pessoas e vou invadir algumas profissões. O que é que eu vou fazer nessas profissões? Eu vou passar um dia em cada profissão e vou mostrar pras pessoas que naquelas profissões a gente tem como fazer algumas atividades que dá pra fazer o bem a outras pessoas que não tão ali. Que massa. Tipo, eu já fui gação. Não sei se vocês sabiam. Não. Eu comecei sendo garçom e eu via que lá a gente tem um preconceito muito grande. As pessoas que estão lá precisam do nosso trabalho, mas elas não respeitam. Então elas estão lá, elas usufruem do nosso trabalho, mas não sequer sabem seu nome, não sequer procuram saber do seu nome. E você passa como despercebido. Ah, fulaninho daquele jeito, mas ninguém sabe seu nome. E aí tem coisas que acontecem no meio do trabalho de um garçom, de uma cozinheira que tá naquele estabelecimento, que dá pra aproveitar pra ajudar outras pessoas. Tem muita comida que sobra no balneário, no bar, que vai pro lixo. E aí eu vou mostrar nisso, passando em cada dia em profissão, que é quando terminar o serviço da gente, tem sempre uma coisinha que a gente pode fazer o bem a outra pessoa. E depois eu vou mobilizar jovens também na minha cidade e eu espero que isso vire espelho pro Brasil inteiro, pra que outras pessoas façam e continuem fazendo o bem a outras pessoas. Qual é a cidade? Cajazeiras. Cajazeiras. Então, esse projeto vai começar em Cajazeiras? Vai começar em Cajazeiras. Você já tem uma noção de quando vai começar? O que é que você tá precisando? Vai começar mês que vem. Eu preciso de pessoas de corações abertos, dispostas a ajudar. A gente não precisa, assim, de questão de valor, porque não é instituição fixa, sabe? Eu preciso de pessoas que tenham ideias e que coloquem essa ideia também na região delas, que é o mais importante. Tem coisa que você, acho que tem um abraço, suprir mais do que uma roupa que você der a uma pessoa. Tem gente precisando mais de um abraço do que uma camisa no meio da rua, de uma atenção, de um olhar seu, de um beijo. Então, é isso que a gente vai mostrar, que tem coisas assim que são pequenininhas que se a gente fizer faz a diferença. Então, galera de Cajazeiras aí, região, ou de qualquer lugar do Brasil que queira levar esse projeto do Ítalo também, é só entrar em contato através do Instagram. É, entrar no Instagram. Entre em contato através do Instagram, que tá aí na sua tela. Mas agora a gente já pode ver o Ítalo dançando. A gente quer ver o Ítalo dançando também. Vamos, vamos. Fique à vontade. Vai rolar agora um Jerry Smith. Safadão, eu peguei. Tom, 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 torum, torum, tom, 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 torum, 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 torum. Eu peguei. Tem gente que tentar, mas não tem as manhas pra fazer tão bem o tom, tom, torum, 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 torum. Ei, enquanto chamam atenção com chão Tom, resolvo com realzinho de tom, 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 dorão Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake Com uma dose do meu beijo mata a sua sede Não tem no mercado outro igual Eu sou original Tom, 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 tom Tom, 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 quem tem o dom faz o mundo descer no chão Tom, 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 chamar no grafo que ela aguenta a pressão Tom, 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 quem tem o dom é Jarosmith e Safadão Dom, tóa, moleque, né? Tem, tem gente que tentam, mas não tem As manhas para fazer tão bem Dom, dom, ôm Ta, númeroque, né? Deixa eu te fazer assim, vai Tororos, ei, enquanto chamam atenção com o xandom Eu resolvo com um réuzinho de dom, 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 dorom, dorom, dom, dorom, dorom Então me hackear, mas não tem jeito, é tudo bem Que com uma dose do meu beijo eu mato a sua sede Não tem no mercado, ô, tribal, eu sou original E Tom 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 Muito bacana, né? A gente vai pro intervalo rapidinho, na volta A gente vai agora pro intervalo, mas ele vai dançando, né? Isso, ele vai dançando Daqui a pouco tem adestramento de animais No quadro é o bicho, vai ser imperdível Verdade, sai daí não, mas vamos dançando com o Ítalo Santos Obrigada, Ítalo, dança com a gente Valeu, Ítalo Mais uma agora Anitta e Ludmilla Reforça o teu Instagram pra galera Ítalo Santos com H, Y e dois S no final Quem quiser levar teu projeto pra nós inteira, a gente vai dar do lado Show de bola, vamos dançar Até já Quando o sol desça daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o folk chegou Respeita a cara Oh, favela chegou Sai do chão, é louco Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando pra trás, jogando pra trás